O que é a segurança do Estado? Essa situação entra até em outro problema que faz parte de tudo isso que a gente está discutindo, da segurança do Estado. A meu ver, não se pode alterar isso também, não. Agora, o problema é que a gente está vivendo num sistema judiciário onde os chefes do sistema judiciário, os ministros, eles são indicados por políticos e eles estão se comprometendo até um patamar que seria, digamos, inaceitável com isso. Então, eu penso que a gente está vivendo uma espécie de uma ditadura no judiciário hoje em dia. Isso é bem complicado de se descrever por conta de uma crise do positivismo jurídico que desemboca num pós-positivismo e que já está em crise, mas sim, sintetizando, porque não dá para entrar nesse assunto aqui agora, os juízes estão com muita arbitrariedade, os ministros principalmente. Então, o Supremo, ele tem entendido determinadas coisas que não poderiam ser mudadas, eles estão mudando. Eles estão desrespeitando coisa julgada, estão desrespeitando o direito adquirido, ato jurídico perfeito, ou seja, eles estão criando uma instabilidade jurídica muito grande que leva, inclusive, ao discrédito da população, aquilo que a gente estava falando antes, com as instituições democráticas. Porque se o judiciário não dá uma resposta justa, aí mesmo é que as pessoas não acreditam nas instituições democráticas. Se a gente não confia, não tem segurança em relação ao posicionamento do judiciário, aí mesmo é que a gente não confia em nada. E aí a coisa cai. Eu queria rapidamente, só que eu recebi aqui um bilhete, chamar a atenção rapidinho, que eu falo aqui que tem jornalistas que incitam essa raiva contra os menores infratores e tal, e de fato incitam, porque eu vou dizer para vocês, dar mais um dado. Uma época eu fiz uma pós-graduação de marketing político, larguei, porque eu tive que me mudar para cá de volta, estava lá em Brasília. E uma das coisas que eles ensinaram lá é o seguinte, olha, o político, a primeira coisa é que ele tem que ter um inimigo. Porque ele pega, ele vai dizer que tudo quanto é problema que tem é esse inimigo. Então vai ter que arranjar um inimigo para voltar a indignação, a raiva das pessoas, para aquela coisa ali, aquela situação, aquela pessoa, e ele se apresentando como o salvador da pátria, o herói. E é o que faz o tempo todo, e a mídia faz isso também. Então, o inimigo, nesse momento, é o menor infrador, é a panaceia. E os políticos que defendem essa redução da anualidade penal são os que se apresentam como os heróis da história, que vão resolver o problema da situação com isso, que de fato não vai resolver absolutamente nada. Então, a gente, isso aqui me levou a me lembrar, de chamar a atenção de vocês, o seguinte, gente, não acreditem em tudo que vocês ouvem. Eu falo isso para os meus alunos, agora eu vou dar aula daqui a pouco, eu falo todo o seu dia, eu falo, não acreditem nem em mim, nem no que eu estou falando, vocês têm que acreditar. Vocês têm que ter senso crítico. Sabe o que é senso crítico? É, a priori, eu não acredito em nada. O que chega para mim, eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou pensar, eu vou colocar a prova para ver se aquilo é verdade ou não é. Não sou eu que tenho que dizer para vocês o que é certo e o que é errado. Cada um de vocês tem que buscar o máximo de informação possível e chegar à conclusão de vocês. Isso é ter senso crítico, isso liberta, isso é ter uma atitude democrática, é ser cidadão. Enquanto vocês repetirem o que vocês ouvem sem senso crítico, vocês vão estar expostos a todo tipo de adversidade possível, tá? E aí, Rinaldo, que está me olhando ali, lembrou mais uma coisa. Tenham senso crítico e mais. Vão ver o filme Guerra nas Estrelas para aprender que o caminho do lado negro da força, ele é mais tentador, é mais atraente e mais rápido. Agora, depois que você cai para lá, é quase impossível você voltar. O caminho, isso na Bíblia vai estar dizendo que o caminho estreito é o mais difícil, o caminho da perdição é o mais largo. Muitos, como o Coronel estava falando, entraram na vida pública bem intencionados, achando que estavam fazendo alguma coisa boa. E com uma mentalidade do seguinte, não, eu tenho que chegar ao poder, tendo o poder eu vou mudar a vida de todo mundo e vou levar o bem para as pessoas. E aí começaram a abrir mão de várias coisas para chegar ao poder, né? Ah, não, eu vou abrir mão disso aqui porque é por uma causa boa, né? Eu vou abrir mão mais disso aqui porque é por uma causa boa. Ele vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Chega lá na frente, meu amigo, você não é mais nada do que você era. Você olha no espelho e é outra pessoa, tá? Então, deixo isso aqui para vocês, jovens. Tem que ser intransigente. Não existe 90% honesto. Ou você é honesto ou você não é, tá? Minha mãe, chata como sempre ali, que está bem ali, ela me dizia, desde que eu era pequenininho, eu falava assim, quem mente rouba e quem rouba mata. Ela me dizia isso. E eu sempre tive isso, até hoje eu tenho isso aqui na minha cabeça, me cutucando aqui. E eu evito ao máximo mentir porque você começa com uma mentirinha, né? Daqui a pouco está numa mentirona, daqui a pouco está roubando e daqui a pouco você está matando, tá? Então, não abra mão dos valores que vocês têm, tá bom? Tchau. 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 Tchau.